Eu me lembro de ter feito um vídeo há um tempo atrás aqui no canal, explicando pra vocês o que são as skins duplicadas do CSGO. E resumidamente, são skins que no passado foram recriadas por estagiários ou funcionários da Valve, quando os jogadores eram escamados. Basicamente, a gentileza dos funcionários da Valve em criar um item novo pra todo mundo que perdia seu item por scan, fez com que esse bug fosse abusado diversas vezes, principalmente em skins mais raras. Então temos muitas skins como Dragon Lore, Hals e Facas, que existem duas vezes. O mesmo item, o mesmo float, a mesma identificação, que é o pattern dele. Como eu já expliquei várias vezes pra vocês, esses itens duplicados continuam normalmente existindo. Alguns itens têm até 20 cópias, pra vocês terem noção. Que é o caso dessa HAL, Star Trek, com esse float, que foi duplicada quase que 20 vezes, todas com os adesivos. Não apenas a Ski foi duplicada 20 vezes, mas os adesivos também. Pois bem, isso tudo aconteceu lá atrás, em 2015. E foi desde então que a gente nunca mais teve itens duplicados, porque essa política de recriar um item quando o jogador fosse roubado foi cancelada lá dentro da Valve. Mas, aparentemente, um item foi duplicado novamente. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. O Dual Beats é um site onde você pode apostar, sendo o maior de 18 anos, e inclusive depositar e retirar skins de CSGO. O site tem um estoque gigantesco de várias e várias skins. E você pode tentar a sorte em diversos games. Um deles sendo o Crash, que é onde eu vou tentar aqui colocar 10 dolinhos pra virar 20. Vamos ver se vai dar bom. Coloquei ali, vamos ver se chega até 2x, que seria o suficiente pra dobrar esses 10 dólares que eu coloquei. E pegar uma skin de CSGO, vamos ver, 1.80, 1.90, chegou, retirei, safe. E aí, vindo aqui no caixa, eu posso selecionar criptomoedas ou skins de CSGO e pegar essas skins para o meu inventário. E fiz mais uma apostinha no Crash com 40 coins, esperei chegar em 2x e retirei. E estamos falando de uma faca Alon Blue Jam. O que é estranho nessa história toda é que se os dupes de item aconteceram lá em 2015, Como é que a gente pode ter uma faca nova? Foi lançada aqui na Horizon Case em 2018, junto com outros modelos de talons e outras facas novas. Como que uma faca de 2018 é duplicada? Anos depois do bug ter sido resolvido, de ter sido proibido lá dentro dos headquarters da Valve, duplicar qualquer skin de CS. O que que aconteceu? Vamos lá. Bom, antes de tudo, eu preciso dar os créditos ao youtuber Reisius, que eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição. Ele que descobriu esse tema da skin duplicada. Ele viu lá o marketplace do Buff, descobriu que tinham 2 talons Blue Jams idênticas com o mesmo float, sendo vendidas por preços diferentes. Uma estava a 800 dólares, outra estava a 1.000 dólares. Mas o importante é analisar isso aqui, ó. As duas facas tinham o pattern 941, era um talon case, que é a Hardware Warning. E as duas tinham o float 0.40688735246. Então, agradeço aí ao Reisius por ter descoberto. Qualquer um que entrou no Buff nesse dia e analisou essas talons naves, pode ter encontrado isso, mas ele foi ligeiro e ele postou no YouTube. E que doideira, cara! Eu procurei aqui a faca no mercado chinês, porém, quando a gente localiza aqui, só tem uma das duas. Então, assim, a outra desapareceu. Ele, inclusive, baixou o preço, estava indo por bem menos. Mas ele está aqui. Essa daqui é uma talon Blue Jam. Não tanto Blue Jam, mas tem bastante azul. E ela foi duplicada. Ele mostrou ali, realmente, tinham dois anúncios. Não existe apenas uma dessa faca. Tem que existir duas. E o próprio Reisius, que descobriu isso, ele também tentou vir aqui nos perfis recentes para tentar descobrir alguma coisa e tal. Aparentemente, uma das facas que deve ser alistada está no inventário desse colecionador chinês aqui. Porém, a outra a gente não consegue identificar. Mesmo procurando aí os últimos donos dela, não está aqui mais. O que me leva a pensar que, na realidade, a skin duplicada, a outra que a gente não está conseguindo encontrar, ela nem sequer foi cadastrada numa database de CSG. Provavelmente, permaneceu sempre em inventário privado. Até porque ele não precisa desprivar o inventário para vender a faca lá no site da China. Pode ser que ela já tenha sido vendida e foi parar em outro inventário. Mas, realmente, existem as duas facas. Eu só não consigo acessar agora a segunda porque ela desapareceu e o anúncio não está mais lá. Mas, como a gente viu, o Reisius provou no vídeo dele que tinham duas facas idênticas sendo vendidas ao mesmo tempo. Isso não acontecia desde 2015, galera. Aconteceu duas vezes, na realidade, esse ano, né? Porque a gente teve toda a polêmica lá do Shakeyara e PKFB. Também perdeu suas skins e a própria Valve duplicou elas. Depois retornou todas as skins para o inventário do cara e deletou as que estavam nos outros inventários que a gente tinha comprado. Enfim, eles têm o poder de fazer isso lá dentro da Valve. Eles podem fazer isso e eles apenas não fazem mais tão frequentemente para não sujar a imagem do game, né? No vídeo do Reisius, ele ainda tenta explicar em inglês o que é que pode ter acontecido para essa faca ser duplicada. A gente teve ela introduzida lá em 2018, mas esse item aqui só foi dropar 300 dias atrás. Então, a gente ainda estava em 2022. O que só pode significar para mim que essa faca deve ter sido dupada nesse ano de 2022. Já que ela foi vendida no mercado da Steam, aproximadamente lá no comecinho do ano. E aí ficou no inventário desse cara por um tempão e depois foram no inventário desse cara. Bom, esse aqui é o primeiro dono registrado, né? Ele não tem mais nenhum item. O próprio Reisius falou que se ele fosse russo, possivelmente ele poderia ter duplicado a skin com o suporte da Valve da Rússia. Não sei porquê, mas os russos parece que eles ainda duplicam itens por aí. Bom, enfim, esse cara aqui aparentemente vendeu a faca no mercado da Steam. E foi então que parou no inventário desse outro cara aqui. O inventário que já é um pouco mais caro, né? Ele tem 30 mil dólares em skins, tem bastante facas. Quem sabe não foi esse o cara que duplicou a faca, né? Ele já tem bastante item case hard, muito item case hard ele de mesmo. O que esse cara tá fazendo? Não sei se é ele que tá duplicando os itens ou não, mas me parece muito suspeito o cara ter esse tanto de item case hard, né? Será que ele vem há um tempo tentando duplicar itens? Porque ele pega itens parecidos, cara. Eu não sei, eu não sei. Enfim, foi então que a faca parou nesse inventário aqui, desapareceu novamente. E o cara nesse inventário aqui chinês. E por fim, parou por aqui. A primeira. Mas a gente não sabe a duplicada, aonde que ela foi parada. E aí, galera, o que vocês acham desse mistério? Tentem me ajudar aí a solucionar ele comentando no vídeo abaixo. Será que ainda tem skins duplicadas, skins sendo duplicadas? Como que isso aconteceu? E será que realmente é verdade? Ou será que esse youtuber Rezils só iludiu a gente? Eu acho que é verdade porque tá tudo gravado. E realmente tinham dois anúncios lá no site da China. Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.